João, como é que correu? Ah, correu bem, penso que nós partimos em segundo, penso que até ao quilómetro 100 vinhamos a liderar a corrida, com cerca de 17 segundos, vinhamos a imprimir um ritmo bom, mas seguro. Já a chegar ali à última zona do percurso, a uma zona gás, enganei-me no percurso, andei cerca de um quilómetro para a frente, ou mais, e depois tive que voltar para trás, perdi algum tempo, mas o objetivo de hoje era chegar ao fim e penso que ficou feito. Amanhã veremos.